Paulo explica aos tessalonicenses que embora a volta de Cristo seja iminente existem sinais que ainda teriam de se cumprir antes desse maravilhoso e esperado evento um desses grandes sinais é a apostasia apostasia é literalmente rebelião termo que nas escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus essa rebelião tem duas faces uma profunda e generalizada apatia em relação a fé em Cristo Jesus e a palavra de Deus seguida da violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo então queridos irmãos aqui essa apostasia não é uma coisa simples apostasia essa palavra em grego tem um significado de afastamento afastamento e esse afastamento não é meramente um esfriamento na fé não é um afastamento me afastei da igreja me afastei de Deus me afastei da fé não é esse afastamento é um afastamento mais é um momento mais sério até mais solene acontecerá né uma rebelião então não será uma coisa simples então primeiro essa essa apostasia ou essa rebelião vai provocar e já está provocando uma profunda e generalizada apatia em relação a fé em Deus a fé em Cristo Jesus e também na palavra de Deus tá essa é uma primeira etapa e na segunda etapa né acontecerá realmente uma rebelião uma violenta rebelião contra o Senhor e contra os seus seguidores por todo o mundo por quê? porque Satanás segundo o que nós já estudamos em Ezequiel 28 e Isaías 14 Satanás sempre quis ser um rei adjunto de Deus mas Deus na sua infinita sabedoria já havia preparado na eternidade passada o seu próprio filho pra ser aquele que assumirá o trono né e e Satanás não se contentou com isso ele quis subir subir até ser igual a Deus então Deus o lançou pra terra e ele na rebelião ele se tornou o adversário de Deus que é Satanás e por causa disso ele então foi lançado né fora do do monte santo de Deus e ele levou consigo terça parte dos anjos e formou né uma autoridade das trevas uma autoridade paralela a de Deus e corrompeu esse universo com a sua rebelião e quando o homem foi criado e também ele também corrompeu o homem fazendo com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus e com isso né o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte a morte passou pra todos os homens e todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus e estão sem esperança né sem Deus sem esperança no mundo essa apostasia que vai provocar uma apatia generalizada e profunda da fé né entre os crentes entre os cristãos né só que vai chegar um momento que essa fé vai se esvair de entre os crentes por isso ele falou assim no versículo 8 digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra quer dizer na sua segunda vinda será que ele vai achar fé na terra então hoje nós ainda temos muitas pessoas que se dizem cristãos né cristãs e nós temos a própria cristandade que é a aparência do reino dos céus uma aparência de que são cristãos nós temos muitos muitos e muitos são fazem parte dessa cristandade e nós temos menor parte ainda que são que são que formam o cristianismo isto é aqueles que realmente foram regenerados pelo espírito confessaram o nome do senhor jesus e são filhos de deus ganharam a vida de deus todavia tem uma fé muito superficial ainda não tem nada arraigado ainda são muito levianos na sua vida cristã e esses quando chegar a hora da apostasia a hora da aprovação a grande parte desses cristãos se afastará da fé se afastará do senhor então aqui diz quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra por isso eu quero alertar você que vive a vida da igreja você não pode se contentar com uma vida cristã uma vida na fé rasa superficial por isso que nós estamos através da palavra profética estamos alertando no final dos tempos haverá ódio muito grande contra o povo de israel contra o povo judeu e esse ódio vai fazer as nações tentarem odiarem e também matarem mas de qualquer forma esse ódio também vai refletir nos cristãos em nós que cremos no senhor jesus nesse tempo muitos hão de se escandalizar trair e odiar uns aos outros queridos irmãos nós estamos de certa forma ainda vivendo no tempo da bonança mas ainda assim nós ainda temos liberdade de pregar o evangelho nós ainda temos liberdade de viver a vida da igreja mas queridos irmãos precisamos nos preparar precisamos nos preparar porque virá um dia em que muitos dentre nós muitos cristãos irão se escandalizar irão trair até trair essa fé e odiar uns aos outros nós passamos a hoje parece que está tudo bem mas de repente vai vir uma pressão tão grande que nós vamos até vai balançar nossa fé e eu quero preparar a igreja para esse tempo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá E aí